Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Olha só que eu vou abrir pra vocês e mostrar pra vocês quanto é que eu consegui juntar nesse copinho aqui gente, maravilhoso! Olha só, gente, olha só que eu juntei nessa garrafa, é pote né? É garrafa, é pote, pote né? Olha só gente que eu vou mostrar pra vocês quanto é que eu consegui juntar! E vamos descobrir agora quanto que eu juntei aí, tá gente? Em pouco tempo gente, em pouco tempo juntando, olha gente! Eita, gente, esse é o canal da abertura de cofre! Eita gente, para ele gastar com besteira, não gastando de ir à toa, tá gente? Olha gente! Que pó pra ter né gente? Igual a você também! Olha! Exaziou gente, gente! Fiquei rica! Olha, já vou guardar pra fazer outra meta gente, criar outra meta aí! Deixa eu ver se dá pra ver gente! Dá? Eita gente, é dinheiro demais né gente? Olha gente, babada é forte! Eu sou rica! A gente vai separar aqui rapidão né gente, pra ver quanto é que deu, tá gente? E aí vocês, como que vocês estão gente? Entendem? Já que coparam, vai guardar dinheiro novo, tá gente? E hoje é do ligarço né gente? Eu tenho dinheiro, eu sou cinco né? Cinco de junho, né? E como é que tá vendo gente? Cinco de junho, e olha só que a gente é troca de troco gente! Não gastei nada com besteira! Até troco de ônibus, troco de fatura, até troco de mercado, até troco de padaria gente! Aqui é só trocos! Claro, vai ter mais um pouquinho aí né? Eu ganhei isso aqui, ganhei de 100 reais do meu chefe, por causa do meu cartão, e acabei colocando esse foco, tá gente? Olha gente, dois reais! Gente, eu tô cansado muito tanto hoje, né? Ando trabalhando, graças a Deus, uma bênção, né? Movimentado! E... Já já eu vou voltar gente! Vou até um chá pra outra pra trabalhar gente! Olha gente, oi, eu agradei cinco! Olha gente! Tem nem um mês, nem um mês que eu consegui nunca seguir aqui com a gente, nem um mês que tem! Fiquei rico! Tem guarda-feira gente, pode você também, meu amor! Guarda-me bem, né gente! Olha gente, só de cinco reais! Olha, cinco! Tem que levar mais de dez! Gente, eu tô viciado aqui no economizado gente! Não me engano! Eita! Olha gente! Dez! Vinte! 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 Olha gente! Essa aqui é a definição, né? E isso é o meu patrão! Isso é o meu patrão! Vinte! Um, dois, três, quatro, cinco! 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 Olha só! Dez! Vinte! Trinta! Quarenta! Cinquenta! Sessenta reais! Sessenta reais! Eita, que maravilha! Sessenta reais! Hum! Agora, ar de cinco! Olha, de cinco! Dez! Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta e cinco reais, gente De cinco Sessenta e cinco Olha, gente Só de cinco Opa Sessenta mais Sessenta e cinco De dez Do nove, gente Dez, ó Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta, setenta Oitenta Dez reais, gente Domingaço da economia Oitenta, né, gente Já dá pra comprar Um manchinho Vinte Ó, deu três Nota de vinte Deu sessenta Tá, Amor Naldo Mais Sessenta Uma de cinquenta, gente Uma de cinquenta E uma de cem, gente Uma de cem Eu vou pagar um que me deu no sábado Mais cem Deu quatrocentos e quinze reais Aí, gente Olha assim Quatrocentos e quinze reais Aí, no cofrinho Nesse potinho Que maravilhoso Pra você também, gente Aí Quatrocentos e quinze reais Gente, um bom domingo Tchau, tchau 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 Tchau